Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema muito, muito, muito especial, a vida do Rabi Shimon Barohai, aquele que trouxe a Kabbalah ao mundo. Bom, galera, vamos lá. É emocionante falar desse assunto. Rabi Shimon Barohai, ele foi uma das maiores almas que já existiram na face da Terra e a certo prisma, por uma certa esfera, nós podemos dizer que ele foi a maior alma da face da Terra, a maior alma de um ser humano que já esteve nesse mundo. E eu vou explicar ao longo da aula o porquê. Essa aula, pessoal, promete muitos segredos e algumas histórias de deixar você e a mim emocionados. Pessoal, o Rabi Shimon Barohai, a gente não pode começar falando dele sem antes falarmos do seu Rabino. Do seu Rabino pessoal e mestre de uma vida inteira, Rabi Akiva. O Rabi Akiva foi ele, o Rabino, que fez Teshuvah, se arrependeu, se tornou religioso, se tornou conectado com Hashem a partir dos 40 anos de idade. Aqui a gente abre um parênteses e mostra o quanto não existe a pessoa dizer ah, já estou casado, já estou mais velho, não importa a sua idade, porque o Rabi Akiva, com 40 anos de idade, não é que só ele se arrependeu e ficou religioso. Ele se tornou o maior Rabino da geração dele, tá certo? O maior Rabino da geração dele. O foco não é o Rabi Akiva, mas tem que falar um pouquinho dele. O Rabi Akiva, pessoal, com 40 anos de idade, fez Teshuvah, como vocês sabem, se tornou religioso. Uma vez ele estava em uma cachoeira, água batendo na pedra, e a pedra da qual estava batendo a água, ele via que estava formando uma erosão, um buraco na pedra. Então ele ali concluiu e atestou o seguinte, assim como essa água, mesmo ela sendo uma coisa tão delicada, a água sendo tão maleável, ela batendo numa pedra, que é algo tão forte, no final das contas, de tanta força, de tanta vontade, tanta repetição, ela acaba por perfurar a pedra. Era assim que ele imaginou e pensou o seguinte, assim também sou eu. Eu sou uma pessoa que sou ignorante, 40 anos de idade, eu não sei Torá, eu não sei Jashem, eu não sei ler e escrever para poder estudar Torá, porém, a água que vem lá da fonte de cima é representada pela Torá, ou seja, se eu torcer repetições na minha mente e fizer esforço, eu também vou chegar lá. O Rabi Akiva chegou muito lá, ele foi um dos maiores Rabinos da face da terra, e não é exagero, não é que é todo Rabino, é um dos maiores. Mas o Rabi Akiva foi um dos maiores Rabinos. Vocês sabem que só existiu quatro pessoas no mundo, que eles entraram no Pardes. O Pardes significa as quatro letras que denominam os quatro níveis espirituais de entendimento da Torá. Par, é Pshat, que significa literal, o entendimento máximo do literal da Torá. Par, que é o R, que significa remes, todas as indicações e sinais. Depois você tem Drash, que é Pardê, com D de dado, Drash, que significa interpretações das mais profundas. E a última letra é o S, Pardes. Samer vem de Sod, que significa segredo da Torá. O Rabino que mais conseguiu se identificar com toda a esfera de entendimento da Torá, conseguiu entrar nesse mundo máximo, nesse pomar da espiritualidade, entrar e sair em paz, foi o Rabi Akiva. Tirando ele, os outros três não terminaram bem. Um morreu, um ficou maluco e outro se tornou um herege. Ou seja, tem que ter muita força para uma pessoa que entra no estudo de Kabbalah profundo, ainda mais no nível que estamos falando aqui do Rabi Akiva. O Rabi Akiva, como a gente sabe, teve 24 mil alunos, teve um problema sério de ódio gratuito. Em seguida, ele se fortaleceu com cinco alunos. E entre esses cinco alunos, existiu o discípulo máximo dele na parte de Kabbalah, que é esse que nós estamos falando hoje, o Rabi Shimon Bar Yohai. Junto com o Rabi Shimon Bar Yohai, existia também o seu filho, do próprio Rabi Shimon, chamado Rabi Elazar. Rabi Elazar. Bom, pessoal, vamos primeiro nos identificarmos aqui com um cronograma histórico. Onde nós estávamos? Bom, na Era Comum, nós estávamos mais ou menos no ano 130, 140, está certo? Segundo século da Era Comum. Segundo século da Era Comum. Bom, galera, o Rabi Akiva, ele viu o segundo templo ser destruído, isso foi após a destruição. Quem destruiu o templo, quando lá vivia o Rabi Akiva, foi o Império Romano. O Império Romano queria proibir, ou melhor, proibiu por muitos anos, todo e qualquer mandamento judaico sendo praticado, incluindo o estudo da Torá. Você poderia dizer que o estudo da Torá era teórico? Não, estava proibido o estudo da Torá, estava proibido qualquer mitzvah, qualquer mandamento sendo colocado em prática. Bom, pessoal, o Rabi Shimon Barohai, ele tinha um desprezo, né? Um nojo muito grande do Império Romano. Primeiro porque matou o seu mestre, o Rabi Akiva, matou de forma muito... matou a pentes quentes, pentes de ferro quentes, penteando o corpo todo dele, com muito sofrimento com o Rabi Akiva. E ele viu o quanto aquele Império representava um castigo pro povo judeu. E ele tinha um desprezo muito grande por esse mal, por essa impureza, já que o Rabi Shimon Barohai estava num nível muito, muito alto. O Rabi Shimon Barohai era conhecido por muitos milagres. Obviamente que Deus fazia, né? Porque o ser humano sozinho não faz milagre nenhum. Porém, de acordo com o seu mérito, Deus faz mais milagres pra ele. Então a gente, muitas vezes, a gente atrela os milagres à pessoa, não dando a entender que a pessoa é o dono do milagre, e sem que, querendo ou não, ele tenha méritos. Pessoal, obviamente, sempre separando muito bem um sábio que devido à sua sabedoria acontece milagres, com, agora, um deus-me-livre pra outro patamar da história que seria idolatria. Tem que estar muito bem dividido. Mas não é porque está dividido que a gente também não deve enaltecer o atrelamento de uma pessoa com bastante mérito com os milagres que acontecem com ela, obviamente, provindo somente de quem? De Hashem, deus único, tá certo? Isso tem que ficar, obviamente, muito claro. A gente sempre tem que estar batendo nessa tecla. O Rabi Shimon Barohai, todo mundo sabia os milagres que aconteciam com ele. Todo mundo sabia a importância desse Rabino. Então, os judeus da época mandaram o Rabi Shimon Barohai pra ir a Roma, conversar com o imperador de Roma e tentar convencer ele de que era pra ele acabar com as proibições aos judeus de fazerem mitzvot. Bom, pessoal, então esse é o intuito principal. Pelo amor de Deus, o imperador romano, tá? Tenha um pouco de piedade e para de fazer isso. Esse era, pessoal, o intuito. Tá bom? Galera, agora que impressionante, tá? Estamos aí, pessoal, com 290 pessoas ao vivo. Vamos que vamos. E aí, mandaram ele. O Rabi Shimon Barohai, obviamente que ele reza muito para Hashem, ele sabe que para o imperador aceitar alguma coisa é o que Hashem mandar. e ele sabe que esse sofrimento que está acontecendo com o povo judeu é um decreto de castigo. Ou seja, o Rabi Shimon Barohai em nenhum momento ele está se cegando. Muito pelo contrário. Nós, muitas vezes, somos cegos, porque esse mundo é chamado de mundo da mentira. A gente vê uma mesa, a gente só vê uma mesa. Infelizmente, a gente vê um copo, só vê um copo. A gente tem um olhar pequeno. Só quando a gente se esforça muito a gente vê mais. O Rabi Shimon Barohai é o contrário. Ele só via a verdade. Para ele tentar lidar com o mundo meio material, vocês vão ver o quanto era difícil para ele já já. Pessoal, o Rabi Shimon Barohai chega no castelo do imperador de Roma e ele está, ele assiste uma imagem que ele vê logo que Hashem está querendo ajudar ele. Porque enquanto ele está a caminho do castelo, a filha do imperador romano ela está possuída por uma alma que está vagando, uma alma ruim chamada Dibuc. Dibuc é uma alma que está vagando por aí e ela cola numa pessoa que por algum motivo está sem méritos ou merece aquele sofrimento e Deus nos livre. E aí, essa filha do imperador ela está gritando, esperneando, chorando de forma assim desesperadora sobre os sofrimentos que ela está sentindo. E o Dibuc, essa força negativa que está dentro da filha do imperador, ela começa a falar, só tem uma pessoa no mundo que pode me salvar. O nome dele é Rabi Shimon Barohai. E justo, ela fala isso no mesmo momento e no mesmo instante que ele está chegando. Está certo? Enquanto ele está chegando, ele fala, a filha do imperador diz isso. quando o Rabi Shimon Barohai chega, ele fala que ele pode ajudar e ele reza e de forma milagrosa aquele Dibuc, aquela alma vai embora. Sendo que ninguém estava conseguindo de nenhuma forma conseguir resolver a situação, num piscar de olhos com uma reza, com uma concentração, um intuito poderoso do Rabi Shimon Barohai, esse Dibuc, essa alma ruim vai embora de lá. E o imperador romano, obviamente, ele fica naquela de se salvou minha filha, pede o que você quiser. E o Rabi Shimon Barohai fala, eu venho em nome de todo o povo judeu pedir para que você revogue toda e qualquer proibição, todo e qualquer decreto proibindo estudo da Torá e o cumprimento dos mandamentos judaicos, ou seja, mitzvot. E aí, ele aceita, ele fala, é nóis, e ele fala, tudo bem, eu aceito, vai Torá. Não, estou brincando, ele falou isso, mas ele foi lá e falou, aceito. E ele aceitou e o Rabi Shimon Barohai volta, tá certo, para a sua casa, tá, e volta para Israel. E aí, o que acontece? Quando ele volta para Israel, ele estava um certo dia andando por um local e ele escuta um judeu comemorando o Império Romano. Um judeu que infelizmente estava muito longe da Torá, estava querendo, estava preferindo abraçar a causa romana, talvez para sofrer menos, e ele vê esse judeu comemorando a existência do Império Romano, dizendo que legal, que bom, graças a Deus está sendo muito bom, a gente está muito feliz com o que está acontecendo, Roma é tudo de bom, né, e aí, enfim, e ele estava muito feliz com isso. E aí o Rabi Shimon Barohai chega e fala, você está de brincadeira com o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Eles estão destruindo a Torá, eles ganharam o direito dos céus de fazerem mal a gente, e se eles escolheram participar desse enviado de sofrimento do povo judeu, é porque eles têm culpa nisso, é porque eles estão atrelados, como depois tiveram Roma, idolatrias, maldade, só coisa ruim. Então, o que você está comemorando? Quando o Rabi Shimon Barohai está divertindo esse judeu, autoridades romanas escutam essa conversa, levam a Roma, todo mundo já sabe quem é o Rabi Shimon Barohai, ao longo dessa aula você vai ver o quanto isso é óbvio naquela geração, e colocam então um veredito de pena de morte para pegar, ou seja, é para matar, não é que vai ser julgado e tudo bonito, é para matar, matar o Rabi Shimon Bar Yo-hai, está certo pessoal? E aí, o Rabi Shimon Barohai vai sabendo desse decreto pesado, o que ele faz? Ele vai e foge para uma caverna em Meiron, ele foge para uma caverna em Meiron e ele fica nessa caverna. Galera, só para deixar Baruch Hashem, mais de 300 pessoas ao vivo, graças a Deus, eu queria dizer para vocês o seguinte, teve alguns locais onde viveu o Rabi Shimon Barohai, ele, quando ele fugiu para essa caverna, ele ficou ao todo 13 anos nessa caverna, ele ficou 13 anos com o seu filho, Rabi Alazar, morando nessa caverna. Agora, como ele viveu lá? Então, vamos falar alguns detalhes aqui impressionantes porque a vida toda dele era um milagre. Primeira coisa, quando eles entraram na caverna e começaram a morar lá, o Talmud, a Gemara, a discussão da Torá oral nos ensina e o Midrash também nos ensina que o Midrash é um estudo profundo e também muitas vezes alusório, metafórico às vezes sobre os ensinamentos de Hashem, da Torá, contam que o Rabi Shimon Barohai quando ele está nessa caverna, Deus fez florescer ali, crescer uma árvore de alfarrobas, da qual, esse foi o alimento único do pai e do filho durante 13 anos. Daqui, a gente considera o quanto o alfarrobas ele é um fruto muito forte e completo e isso aí é para qualquer um que tenha curiosidade de ler sobre alfarrobas, o quanto realmente ele é muito completo, principalmente no âmbito da energia, de quanto ele dá energia e caloria para o corpo, tá certo? E aí, galera, o que acontece? Ele também tem que beber água, água é mais importante. E, milagrosamente, também a Torá nos conta, a Gemara e também o Midrash falam que milagrosamente, na verdade, a própria Kabbalah fala, o próprio livro do Zoro fala, que a Gemara fez criar um córrego de água dentro da caverna onde eles podiam sempre beber água. Uma curiosidade incrível é que eles fugiram com a roupa do corpo. Fugindo com a roupa do corpo, como eles poderiam sobreviver com uma roupa só? Então, o que eles faziam? Eles ficavam enterrados, eles se enterravam até o pescoço sem roupa, sem roupa, e assim, mesmo eles estando sem roupa, eles estavam recatados, porque eles estavam debaixo da terra até o pescoço, e eles estavam ali o dia inteiro, obviamente, só estudando Torá. E vocês vão ver o quanto isso é óbvio também, tá? E no Shabat, eles saíam da terra, eles botavam essa roupa, e essa era a roupa para o mérito do Shabat, tá bom? por que eles não faziam ao contrário, talvez? Por que eles não ficavam o tempo todo com a roupa e depois nu debaixo da terra? Dois problemas, primeiro, ele não ia ter uma roupa para enaltecer o dia mais sagrado da semana, que é o Shabat. Número dois, ele ia estar se enterrando na terra fazendo proibições, porque a gente não pode fazer nenhum trabalho na terra durante o Shabat. Cavar, arar, semear, preparar para semear, colher, por aí vai, nenhum trabalho pode ser feito na terra durante o Shabat Kodesh, tá certo, pessoal? Esse é o motivo principal que ele não poderia ali estar fazendo isso. Pessoal, hoje está subindo muito, 325 pessoas, Baruch Hashem. Galera, o Rabi Shem Baruch Haim, ele estudou Torá com seu filho. Óbvio que, antes de tudo, a gente tem que saber que ele emergiu com toda a força dentro da Kabbalah. O que seria Kabbalah? Kabbalah ainda não estava escrita, ele mesmo trouxe a Kabbalah ao mundo, então como ele vai estudar Kabbalah se ela ainda não existia? Resposta, Kabbalah significa em português recebimento, Zohar significa luz de esplendor, ou seja, uma luz brilhosa, tá? A Kabbalah, ela não é nada mais, nada menos, do que os segredos da Torá passados oralmente de Deus para Moisés e Moisés respectivamente para todos os anciãos e profetas. Ou seja, o que o Rabi Shimon Barohai estava ali estudando é o que muitos dos outros já sabiam, porém não chegaram no nível de profundidade do Rabi Shimon Barohai. Então o Rabi Shimon Barohai trazia um estudo, trazia uma frase da Torá, trazia uma discussão da própria época que era Guimarã, trazia o Midrash e junto com o filho ele ia se aprofundando em tudo que você pode imaginar, em numerologia, em códigos da Torá, em fonte espiritual de cada letra para formar aquela palavra, onde se conecta com as dez expressões de Hashem que seriam dez chácaras, entre muitas aspas, e como isso funciona através dos quatro fundamentos que é terra, fogo, ar e água, que eu tenho uma aula sobre isso, vai lá e assiste no meu canal, e como é que vai ser o final dos tempos com a guerra de Gogomagog e a vinda de Mashiach, vai lá no meu canal, eu tenho três aulas sobre esse tema que são muito interessantes, ou seja, o Rabi Shimon Barohai, ele através do estudo que ele fazia com o filho dele, ele enxergava, ele via as explicações, pessoal, quero dizer para vocês que não é metafórico, não é uma alusão quando eu digo ele via o entendimento da Torá, não, 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 qual é a diferença da Gemara, que é a discussão da Torá oral, para a Kabbalah, a discussão da Torá oral chamada Gemara, que ela de certa forma é até mais importante porque é o que ensina as leis do dia a dia, ninguém é obrigado a ser kabbalista, mas todo judeu é obrigado a fazer as leis da Torá, então se faz mais importante a Gemara. Quando você estuda Gemara, é muito comum você ler lá uma expressão trazida lá, Tashmah, venha e escute, ou seja, venha e aprenda, né, essa sabedoria. Por que que está escrito venha e escute? porque a Gemara, ela vem trazer um estudo que ele vai sendo desmembrado, discernido ao longo dos dias e meses, até chegar na sua perfeição sintetizada chamada lei judaica, ou em hebraico Alaha. Então, não está óbvio ainda a sabedoria completa, a coisa tem que ser desmembrada, peneirada, até chegar na lei judaica final. Então, ainda estou escutando, ainda não estou vendo, por isso que é venha e escute. Se você escuta que caiu alguma coisa na sua cozinha, no chão, você primeiro precisa ir lá ver para saber o que caiu. Até você chegar lá e ver, você fica naquela que caiu, o que aconteceu, quem empurrou, tem alguma criança na cozinha fazendo besteira, e por aí vai. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a Gemara, quando ela diz vem e escute, ela na verdade está querendo passar um nível de quê? o nível de... Vamos desmembrar primeiro. Na Kabbalah, quando vai começar o ensinamento novo, está escrito Tahazey. O que é Tahazey? Venha e veja em aramaico. Tahazey. Venha e veja. Não é que agora eu vou te desmembrar, vamos discutir para ver se é mais ou menos assim, vamos peneirar. Não, 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 não. Eu vou te mostrar direto. Isso aqui é água. Está vendo? Água. transparente, cristalina, H2O, isso aqui faz você sobreviver. É tudo ali já direto. É direto, o poço de sabedoria é direto sendo retirado, sendo sugado direto para você. Por isso que a Kabbalah ela é revelação. Por isso que ela é chamada, o livro fundamental da Kabbalah, chamado Zohar, ele significa luz, esplendor, porque ele é luminosidade que antes você não via na Torá de forma clara, agora sendo refletida de cada palavra e até letra da Torá. Pessoal, bom, acho que 350 pessoas ao vivo, só subindo, graças a Deus, que eu ia falar para vocês o seguinte, o Rabi Shimon Baruchai, dele saiu um livro chamado Zohar, que é o livro básico da Kabbalah. Ele estudou com o seu filho Lazar. Quem aparecia e se revelava para o Rabi Shimon Baruchai, para eles saberem tanto. Bom, pessoal, quem aparecia para eles era nada mais nada menos do que Elial Anaví, o profeta Elial, e nada mais nada menos do que Mosher Abenu, Moisés. Então Moisés e o profeta Elial, Elias, eles dois apareciam e revelavam de forma incensante durante 13 anos os segredos da Torá mais bombástica de todos. Tá certo, pessoal? aproveitar esse mate aqui maravilhoso que minha esposa fez, tá bom? Não deixa de ser um chá também, só que gelado. Proveio fazer um Leheim com você, você que está ao vivo fala amém, e aproveita para tomar alguma coisa comigo também. Baruchatá Adonai Elohenu Melechá Olam Shakon Yadvaro. Bom, pessoal, e aí, Mosher Abenu, olha que coisa leve, né? Moisés, profeta Elial, Torá, 24 horas por dia. Galera, quando passou os primeiros dois anos, 12 anos, 12, quando passou 12 anos, ao todo ficou 13, mas quando passou os primeiros 12, ele escutou uma voz dizendo que ele tinha que sair da caverna, que ele estava pronto para sair. Agora, por que ele estava pronto? Como é que Deus coincide as coisas? Como é que Deus coincide? Deus fez o governador de Roma, que tinha decretado a morte do Orabi Shema Barohai morrer. E quando o imperador morre, normalmente na maior parte dos impérios, os seus decretos vão junto para o caixão junto com ele. Então, quando falaram por Orabi Shema Barohai que o governador de Roma tinha saído, e ele sabia também que naquele momento exato ele estava pronto, ele saiu da caverna. E aqui eu quero abrir um parênteses muito importante para mim e para a sua vida, para o nosso estudo diário de Torá, para os nossos desafios. Se você pega a palavra coincidência em hebraico, ela se chama Mikre. Mikre. Quatro letras. Mem, que é o M, Kuf, que é o K, ou o C, o R, e depois o E. Mikre. Se você pega as quatro letras da palavra Mikre, que em português é coincidência, ela também forma duas palavras. Essas quatro letras também formam duas palavras. Rak, Meashem. Em português, somente de Hashem. Somente de Deus. Ou seja, a coincidência, ela não é nada mais nada menos do que cem por cento providência divina. Então, no momento que o imperador morre, é o momento que ele está pronto para sair da caverna e ele sai junto com o filho do Elirabelazar. Quando ele sai, ele assiste algo que ele não estava pronto. Alguém que estava emergido doze anos em cabalá profunda segredo da Torá, a gente não tem ideia do que é isso. A gente pode falar, falar, a gente só sente um resquício do que é isso. Óbvio que a gente sente, mas é um resquício. O Ebi Shon Baru Ha'ai viu um homem que estava trabalhando a terra, um judeu. E ele falou para o filho dele o que ele está fazendo que ele está trabalhando a terra e não está estudando o Torá, não está se conectando com a Shem. nessa hora sem maldade, sem maldade na hora que ele olha para a pessoa que está trabalhando na terra, sai um fogo dos olhos dele e queima e incendeia por completo aquela pessoa que ele judeu iniciando, inicialmente matando ele e queimando junto com a floresta. O filho dele olha assustado e com o olhar do filho o fogo se apaga e a pessoa volta a se restaurar ao normal. Coitado desse cara, né? O cara foi sem incendiada, voltou, não entendeu nada, tadinho. Mas o foco aqui da questão foi que saiu uma batacolo, saiu uma voz dos céus, já que o Rabi Shumbaru Hay era também profeta, ele era da época do quase época do segundo tempo, época da Mishnah, ele foi um rabino da Mishnah e Deus falou para ele, você saiu do mundo para destruir ele? Por que você está saindo do mundo para destruir ele? Eu quero que você ajude ao mundo, não que você condene ele, julgue mal ou destrua, volta para a caverna, você não está pronto. Ele volta para a caverna, acho que não muito triste, porque a vida dele é se conectar com a Shema através de mistérios dos mais profundos, e ele estuda mais um ano, também com ele, e há o Anaví, e o profeta Elial, principalmente o profeta Elial, aparecendo para ele. E aí, pessoal, quando acaba esse ano, Deus fala para ele que ele está pronto e ele, de fato, se sente, já naquele momento, pronto para sair da caverna. pessoal, quando ele sai da caverna, ele fala, Hashem, eu não vou destruir mais nada, por dois motivos, preste atenção, que são dois motivos meio fortes. o primeiro motivo é que eu entendo que a gente tem que estar conectando o material ao espiritual, e não a gente tem que se desconectar do material e destruir, porque justo a existência do material é como ferramenta para servir ao espiritual, e muito mais, é só através do material que você vai chegar no espiritual, porque se fosse muito simples fazer objetivos sem o material, Deus não te botava num corpo, Deus não fazia você vir para esse mundo, Deus deixava você em forma de alma, no mundo das almas, e não entendeu isso. A segunda coisa que ele entendeu é uma coisa forte que parece até orgulho ou perpotência, porém, como eu já falei aqui uma vez, um dos nomes de Deus é Emet, em português, verdade, e o selo de Hashem, o selo de Deus, é também a verdade. A verdade, quando ela chega no seu máximo, a pessoa não fala mais coisas fortes ou coisas que a enaltecem, porque eu estou me achando maior, está entrando até um sentimentozinho aqui de bonzão. Não, quando a pessoa chega num nível muito alto, o que ele fala de verdades sobre ele, de bem dele, ou contra ele, é porque a única coisa que ele se importa naquele momento é a verdade. Berta, você está olhando, está no Facebook, está tudo bem? Berta? Bom, pessoal, vou deixar aqui. Galera, agora é o seguinte, o Rabi Shimon Baru Hay, o segundo motivo que parece prepotente, ele falou o seguinte, eu entendi que o nível de estudo de estourar que eu conquistei, ele serve para manter o mundo sozinho, ou seja, para que ficar me incomodando com o objetivo de cada um? Se agora, eu primeiro tenho que me incomodar com o meu e não julgar os outros mal, e número dois, eu vejo que o poder do meu estudo de estourar, da minha sabedoria, ela é o bastante para ser o pilar do mundo inteiro, tá? Mantém o mundo inteiro sozinho, só o meu estudo. Ele sai, tá certo? Depois, ele sai da caverna. E aí, pessoal, ele começa a passar para todos os alunos dele, Rabi Abba, Rabi Ria, Rabi Ossi, ele começa a passar para vários alunos, tá certo? O estudo de Kabbalah. Inclusive, tem um estudo chamado Adra Desutra, que é, se eu não me engano, o Adra Raba, que são os dois maiores estudos feitos da Kabbalah, da qual ele fica numa média ali entre seis a dez pessoas ao todo estudando o Torá. O Rabi Shembaru Hai, ele pega o Rabi Abba, que é um rabino também que aparece muito na Gemara, ele pega para ser o escrivão dele, é um aluno proeminente dele, ele pede para esse aluno escrever, tchintim por tchintim, de todos os conhecimentos que o Rabi Shembaru Hai ali está passando. Agora, tem um problema. Qual que é o problema? A Kabbalah, ela é uma coisa de ser vista, de você logo captar, de você ver. Às vezes, quando você vê, você fica assustador, estupefato, não sei quais palavras, mas você não entende aquilo por completo. E isso é um problema, porque a partir do momento que você tenta explicar o que você viu junto na caverna com Moisés, Moshe Raben, o profeta Elial e profecia direto de Deus, quando você tenta botar isso em palavras, você já está limitando, condensando, tranca, cercando a sabedoria do que está conectado aquilo. Então, esse foi um grande desafio do Zohar Kaddosh, escrever todas aquelas maravilhas tentando manter ao máximo da sua intensidade, daquela sabedoria. Isso é muito difícil, é muito difícil. por isso que antigamente você via um texto, texto mínimo, mínimo, de uma folha que ele queria dizer um bilhão de coisas. Um deles é a introdução, a própria introdução da Kabbalah, que chama Patar Elial, e abriu Elial a Navi falando, ou seja, ele abriu dizendo, dá mais ou menos umas três páginas, e existem mais de mil explicações sobre essas três folhas, mais de mil explicações diferentes sobre a introdução da Kabbalah, que é Elial a Navi começando a falar. Tem noção do que eu quero dizer? O que eu quero dizer em outras palavras é o seguinte, hoje em dia você vê um livro que ele tem mil páginas, e eu não estou aqui julgando todos porque nem está me vendo nenhum exemplo na cabeça para julgar mal, só estou dizendo que hoje em dia tem muito livro de mil páginas que ele não te passa sabedoria nenhuma, que ele fala um monte de besteira, que ele fala um monte de coisa que não serve para nada na sua vida, mil páginas. E o que tem sabedoria naquelas mil páginas poderão ser faladas em duas frases de um rabino grande desses como Rabi Shambarohai. Agora, imagine então todo o livro do Rabi Shambarohai sendo falado. Berta! Berta! Você está vendo se o Facebook está funcionando? E aí é o seguinte, pessoal, não, que depois quando você puder eu queria que você me trouxesse uma coisa, um livro que está no console. Aí, pessoal, é o seguinte, o Zohar, ele é muito grande, muito grande, muito grande. Ele dá mais ou menos uns 25 livros, dá mais ou menos daqui até aqui, de livros. Só o Zohar, que é o livro fundamental, que ele vem explicar a paraxá da semana. Ele vem pegar desde a primeira Brajá, até a primeira, Bereshita, até Visota Brajá, do começo até o fim da Torá, porção semanal por porção semanal, ele vai explicando tudo, tudo. Ele fala do Bilam, que é o Bilão, os que em português chamam o Balaão, Bilam, que é o profeta do rei de Moab, chamado Balak, sobre todas as macumbas pesadas que ele fazia para destruir o povo judêmico de Moisés. Ele fala sobre os maiores segredos da criação do mundo. Pessoal, tem muita coisa para falar. Deixa eu me estruturar aqui para eu conseguir falar tudo que eu gostaria, com vontade de achar. Passa o Zoré, o livro do Zoré, cadê o seu pequenininho? Pessoal, é. Obrigado. Pessoal, queria dar só um exemplo aqui que minha esposa, minhas doutoras. Esse aqui é um livro pequenininho do Zoré. Como eu faço, eu uso de bolso, né? Eu participava de um projeto pequeno, porque na verdade eu era só uma pequena mão desse projeto, de distribuir livros do Zoré. Então, o que eles fazem? Eles pegam 70 livros desse tamanho com letra pequena e assim eles colocam todos o Zoré. O que tem em 25 livros com letra grande, eles botam em 70 com letra pequena. Isso aqui cabe no bolso, numa mochila. E aí você pega e aí tem uma reza antes de começar o estudo, tem uma reza depois de acabar o estudo e no meio o que que é? É o texto original em aramaico e do lado a tradução em hebraico. Ou seja, não tem português, não conheço nenhum português, inclusive tem também muito livro reformista de Kabbalah que fala um monte de besteira, está tudo traduzido, tudo errado. Mas isso aqui, por exemplo, e do lado você tem a tradução em hebraico que você pode estudar melhor. O livro da Kabbalah que o Rabi Shom Baru Ha'i veio, né, na caverna nesses 13 anos, é praticamente o único estudo da Torá, praticamente o único estudo da Torá que quando você lê ele, mesmo que você não entenda sequer uma palavra, você está cumprindo muitos mandamentos da Torá, muitas boas ações, elevando a alma, limpando a sua alma de coisas ruins. Por quê? Porque quando você lê o Zor, o livro fundamental da Kabbalah, mesmo não entendendo nada, quando você lê o Zor, isso está fazendo com que muita luz saia daquelas palavras. Porque como a gente falou agora, o ato de escrever Kabbalah, de certa forma, ele é um problema. Pessoal, a Ba'u HaShem dos 370 pessoas ao vivo. Porque quando você escreve a Kabbalah, você está limitando e cercando muito, mas quando você volta a falar, é como se você terminasse um ciclo. Que ciclo? Você lembra que eu falei para vocês que o número, todo número ímpar até o 7, de 0 a 7, todo número ímpar ele fecha o ciclo. todo número ímpar. O 3 é um deles. O Rabi Shem Barohai escreveu a Kabbalah e ela está em letras. Hoje em dia, ela chegou na minha casa, eu leio e aquelas letras se transformam em palavras para mim. Então, o ciclo de 3, Rabi Shem Barohai escreve, a Kabbalah agora está em palavras e quando eu leio, eu volto a verbalizar toda a luz e sabedoria que um dia foi entendida por completo. É como se, é como se, eu estivesse entoando ali a própria voz do Rabi Shem Barohai, é como se eu estivesse enaltecendo toda aquela sabedoria estudada na caverna do Rabi Shem Barohai. Agora, nesse exato momento, 5.778, no gregoriano 2018. Vocês têm noção do que a gente está falando aqui? Por isso que ler o Zoar, mesmo não entendendo nada, é uma grande mitzvah. Eu tenho anotado comigo mais de 20 fontes de rabinos e sábios dizendo que é uma mitzvah mesmo, não entendendo nada de tão grandioso que é. Pessoal, continuar falando da parte histórica e contar algumas bombas muito legais para vocês. Pessoal, o que é que acontece? Depois que o Rabi Shem Barohai sai e tal, a gente encontra na Gemara como um todo, ele é da Mishná. O Rabi Shem Barohai é desde a Mishná, que é o início da Torá Oral, escrita ali bonitinho, original, direto de Moisés. E Gemara é a explicação e discussão sobre a Mishná. Pessoal, o Talmud, a Gemara, está escrito em vários lugares de enaltecimento sobre o Rabi Shem Barohai. Um deles, por exemplo, está escrito na Gemara. Toda mulher quando tem um filho homem, deve pedir a Deus que esse filho homem tenha a sabedoria e cresça como o Rabi Shimon Bar Yochai. Quantos adquim existem no mundo? Muitos. Quantos sábios existem? Demais. Mas aqui está sendo falado de pedir a Deus para que nosso filho seja como o Rabi Shimon Bar Yochai. A gente sabe que tem até músicas que a gente canta no Shabbat. Eu fiz questão de cantar ela um pouco antes de começar essa aula para também trazer mais brahot, mais bênçãos antes de começar essa aula de hoje que é do Bar Yochai que você canta Bar Yochai Nim Sharta Shehra Shehmen Sasson Mehaverer E são várias estrofes enaltecendo toda a sabedoria do Rabi Shimon Bar Yochai e como ele estava conectado com o Deus único chamado Hashem. O Rabi Shimon Bar Yochai ele é trazido na Gemara várias vezes. Primeiro sobre essa questão da mãe. Depois é dito que muitos milagres foram feitos com Rabi Shimon Bar Yochai sem parar. Um deles é que nunca teve um arco-íris no céu enquanto Rabi Shimon Bar Yochai esteve vivo. Motivo o arco-íris é um sinal no céu de que Deus gostaria de destruir o mundo pela sua ingratidão e sua pela malvadeza porém ele não o destrói porque ele já prometeu para Noé para Noé que ele não o faria. Então o arco-íris por mais que é muito lindo ele é a representação de algo de amargo que Deus gostaria de fazer no mundo. Por que que não aconteceu nenhum arco-íris enquanto estava a vida do Rabi Shimon Bar Yochai? Porque a vida dele sustentava o mundo. Pessoal eu sei que parece exagero para algumas pessoas escutarem isso mas é porque a gente às vezes não tem noção do que que é o Rabino que trouxe a Kabbalah o mundo. Pessoal sabe por que que ele é tão grandioso? Porque a alma dele o Midrash fala era originada de dois sábios a alma dele é parte da alma de dois grandes sábios Moshe Rabino de Moisés e de Mashiach Messias pessoal Mashiach Ben Davi filho do rei Davi da linha do rei Davi que vai vir muito breve amém galera olha o que a gente está falando aqui a alma de Rabishê Manu Baruchai ela veio de Moshe Rabino de Moisés e veio de Mashiach uma bomba vai torar na veia de tão forte que é a existência do Rabishê Manu Baruchai está escrito na Gemara uma coisa que vocês podem achar forte demais até exagerado mas é uma verdade porque tudo que está na Gemara é por profecia que Deus deixou colocar letra por letra a Gemara fala que se o mundo inteiro estiver de um lado o mundo inteiro judeu e não judeu de um lado e o Rabishê Manu Baruchai sozinho do outro lado da balança os méritos do Rabishê Manu Baruchai vão pesar mais incluindo do outro lado profetas Rabinos da Mishnah Rabinos da Gemara incluindo cabalistas incluindo Bnei Noa incluindo judeu incluindo tudo que você quiser até não chega no número de méritos o mundo inteiro junto do que existe do Rabishê Manu Baruchai a tal ponto que o Rabishê Manu Baruchai chegou ao ponto de ver não é achar não é eu entendi que eu sou bom não é isso é ver o quanto Deus está dizendo para ele e o Rabishê Manu Baruchai entendeu que com o mérito do estudo da Torá dele que na verdade não é dele é de Hashem e só de Hashem ele entendeu que ele conseguiria fazer o mundo inteiro se tornar inocente dos seus pecados ou seja o que ele tinha de bagagem era o bastante para destruir os pecados do mundo inteiro inteiro então por que ele não trouxe a Mashiach? pergunta boa eu aqui ele autoenaltecendo tanto que eu mesmo falei peraí então deixa eu responder para as pessoas por que então o Mashiach não chegou com ele? esse é o motivo quando Moisés também por que ele não entrou em Israel por que Moisés não entrou em Israel e por isso não chegou a Mashiach? porque Hashem a piedade dele é maior do que a vontade de um sábio o que eu quero dizer? a vontade do Rabishê Manu Baruchai talvez era trazer Mashiach acabou só que a piedade de Deus quer que todas as almas reencarnem completem seu ciclo todas as almas resolvam suas pendências para que quando chegue Mashiach o máximo de almas possíveis possam aproveitar e se na época de Moisés era bem no Moisés ou na época do Rabishê Manu Baruchai pimba chega a Mashiach quantas milhões de almas vão deixar de aproveitar vão deixar de estar nessa geração tão maravilhosa que era a messiânica esse é o motivo principal por exemplo existem vários rabinos chamados Shimon Shimon vários rabinos chamados Shimon mas a Gemara diz toda vez que está escrito Rab Shimon sem estar escrito o sobrenome certeza está se falando do Rabishê Manu Baruchai olha a moral do Rabino mais um moral vamos falar a Gemara diz que a maior parte das discussões da qual o Rabishê Manu Baruchai participa ele ganha a opinião dele prevalece na lei judaica final e das discussões talmúdicas da Gemara que não não concluem com a opinião do Rabishê Manu Baruchai ainda assim a Gemara diz que em momento de dificuldade é permitido se basear na opinião do Rabishê Manu Baruchai por que isso é forte? porque quem conhece o judaísmo sabe que quando acaba a Gemara e chega a ala aquela lei judaica acabou acabou existem tradições e costumes diferentes de como cumprir aquela mitzvah aquele mandamento aquela lei judaica em específico mudar a lei judaica dizer que não tem isso isso não existe no judaísmo então quando a gente fala que a opinião do Rabishê Manu Baruchai mesmo que não virou lei judaica pode ser usada em situação de dificuldade em situação que é a única chance do que oportunidade pode ser usada é mostrar a moral do Rabishê Manu Baruchai pessoal tem muita coisa para falar muita coisa para falar mesmo uma época por exemplo que teve uma seca muito grande onde o Rabishê Manu Baruchai vivia e ninguém conseguia resolver rezas nenhuma estavam sendo aceitas no céu falaram por Rabishê Manu Baruchai por favor reza para Chá ele não rezou ele só falou um versículo do Salmo um passuco do Terrelim como é bom como é bom o Manaim como é como é gostoso como é prazeroso irmãos que estão sentados sempre juntos ele falou essa frase começou a chover e aí ele falou você nem rezou qual foi brother você está deixando nós aqui humilhados nem rezou o Rabishê Manu Baruchai não queria humilhar ninguém mas ele quis dizer que se você estuda Torá com o intuito de querer algo que vai ser beneficente para todos como a chuva na época de seca Hashem já te atende o Rabishê Manu Baruchai não queria só ele chegar nesse nível o Tzadik de verdade é aquele que quer fazer a geração toda chegar nesse nível não é à toa que ele deu a vida o sangue dele sangue dele pra fazer o Zohar Kadosh sair em prática pessoal tem muita coisa pra falar vou tentar ao máximo galera Torá em português significa a sua Torá é o seu trabalho o Rabishê Manu Baruchai nós falamos uma vez numa aula que é como adquirir um nível sustentável financeiro uma vida financeira melhor eu tenho uma aula inteira no meu canal vai lá e assiste e lá eu trago muita discussão que existe na Torá se tem que ou não trabalhar e termina que tem justo o Rabishê Manu Baruchai aparece lá naquela minha aula dizendo que a opinião dele é que não é pra trabalhar mas depois ele entendeu que isso é para poucos praticamente ninguém consegue ter esse mérito como ele tinha ele via que a ligação dele com Hashem não era tipo dar um aperto de mão era abraço no solto nunca mais era uma coisa tão poderosa um amor tão grande que o Rabishê Manu Baruchai tinha por Hashem que ele sabia sabia que Hashem ia botar tudo no colo dele colo eu o Rabishê Manu Baruchai tô com fome aparece comida eu o Rabishê Manu Baruchai queria muito que chovesse começa a chover eu o Rabishê Manu Baruchai queria comer sorvete aparece sorvete literalmente o Rabishê Manu Baruchai com Hashem era desse jeito e aí o Rabishê Manu Baruchai ele entendia que não estudar Torá era um desprezo até que passou por aquela situação de depois de 12 anos no caverna ele entendeu que o material que o espiritual tem que ser utilizado e não adianta ele tentar julgar mal ninguém tá certo? a gente falou que nunca teve nenhum arco-íris nunca nenhum arco-íris a Gemara compara a sabedoria do Rabishê Manu Baruchai a sabedoria de Moshe Rabenu o homem maior do mundo Moisés não é só que a alma veio de origem dele a Gemara compara a sabedoria do Rabishê Manu Baruchai com Moshe Rabenu não é à toa que o maior estudo de mística e de coisas profundas da Torá chamada Zohar e Kabbalah foi dele não é à toa não é à toa a gente sabe também que a Gemara conta pra gente que o Rabishê Manu Baruchai uma vez ele entrou na Yeshiva lugar que se estuda a Torá ele entrou numa Yeshiva tá certo? e aí ele entrou numa Yeshiva e viu que as pessoas estavam no escuro sem estudar ele falou porque vocês não estão estudando porque acabou o óleo ué mas não tem vinagre? aí os alunos falaram mas vinagre não acende não tem como acender vinagre e o Rabishê Manu Baruchai falou pega esse vinagre e acende porque o mesmo Deus que manda o óleo acender e virar fogo ele também pode mandar o vinagre virar fogo talvez você esteja lembrando que essa história também aconteceu com o Rabi Meir Baal Anes também aconteceu com ele e também aconteceu com o Rabishê Manu Baruchai e aí ele mandou os alunos acenderem acender o vinagre e estudaram normalmente ou seja a vida dele era milagres revelados o tempo todo ele não tinha medo de imperador romano quando ele foi lá falar com o imperador romano ele não teve medo de advertir o judeu quando pensava não tinha brincadeira o Rabishê Manu Baruchai pessoal vamos lá o que acontece galera aí vem lagbaomer que é o trigésimo lag lag em português são as são as letras dos números 33 que foi o dia que ele morreu ele morreu no trigésimo terceiro dia da contagem do omer que são os 50 dias que existem entre Pesach a festa da saída do Egito a Shavuot que é a festa da entrega da Torá teve 50 dias no número 33 que é um dia muito elevado foi o dia que ele morreu ele morreu em casa terminando o Adaraba o último estudo dele de Torá e ele estava ao máximo revelando o que ele podia ele disse que pessoas tinham que sair da casa dele porque iam morrer não iam suportar a luz muita coisa aconteceu nesse dia pessoal e aí ele pede para os alunos de ele estar estudando Torá cada um ficar um mais longe do que o outro porque igual no Monte Sinai cada um de acordo com o que ele pode aguentar ele fica óbvio pessoal que por mais que eu comparei aqui não é muito bem comparado não foi a melhor comparação que eu fiz porque não existe nada igual ao Monte Sinai obviamente não existe nada igual a entrega da Torá não existe nada igual tá não foi uma boa comparação minha porém o que eu quero dizer é que ele de acordo com a intensidade de luz ele foi mandando os alunos ficarem mais afastados e aí ele começa a liberar os últimos seguidores bum bum só bomba só metralhadora assim e aí o Rabiaba vai escrevendo tudo que ele aguenta porque a luz estava muito forte os rabinos que estavam lá de dentro e lá de fora muito longe falavam que tinha um fogo um fogo gigante rodando a casa do Rabiaba e no final das contas o Rabiaba ele termina nas últimas palavras dele porque a parte aí Deus não deixou ele revelar mais ou seja tinha muita coisa para revelar ainda tá certo esse é o final do último capítulo da novela que a gente vai assistir só quando chegar a Mashiach que são os últimos ensinamentos do Rabiaba e ele caiu para o lado direito e sorriu tudo cabalista tudo perfeito lado direito significa piedade ou seja não é que Deus quis matar o Rabiaba não é que Deus não estava feliz com o estudo e sim que não era mais para falar porque já estava bom então ele caiu para o lado direito e sorrindo porque sorrindo porque ele mesmo o Rabiaba pediu aos seus alunos quando eu o Rabiaba morrer não guardem a data do meu falecimento como tristeza guardem como um dia de festa porque nesse dia eu revelei o máximo que eu pude de cabalá nesse mundo e é isso que importa eu morri e daí que eu morri fui para o mundo espiritual mais elevado do mundo se eu não me engano foi o Ravuna se eu não me engano foi um rabino da Gemara chamado Ravuna se não foi ele foi outro rabino da Gemara que pediu para Deus depois que o Rabiaba já tinha morrido esse rabino outro da Gemara pede o seguinte para Deus para Deus Beto vê se está funcionando está dizendo que foi interrompido pede para Deus o seguinte ou seja deixa eu ver em que mundo ele está sai uma voz desce do Shammai e fala para ele você não pode nem sequer visitar nem mérito para visitar dá são poucos aqueles que conseguem ver o mundo espiritual do Rabi Shambar que dirá chegar perto pessoal o que eu quero dizer com isso é que o Rabi Shambar o Rai ele é um rabino que trouxe a todos nós tradições bombásticas tradições de Kabbalah coisas muito importantes vou dar um exemplo para vocês Beto depois vem aqui para terminar a aula perdão porque está ficando muito sem foco a câmera vou dar um exemplo para vocês vocês sabem que entre carne depois de você comer carne todo judeu tem um mandamento de esperar seis horas seis horas entre carne para depois poder comer leite né e o não judeu que fizer isso nesse caso ele pode e vai ganhar mérito também a Kabbalah fala que na primeira uma hora é mais perigoso ainda depois da carne se você comer leite e também quando você acaba de comer leite pela lei judaica você pode só lavar a boca tomar um suco alguma coisa dizer direto você pode comer carne porém a Kabbalah diz que entre leite e carne tem que esperar uma hora e eu também tenho muito temor a isso e também espero uma hora por quê? porque a Kabbalah fala que se você é entre leite e carne ou seja depois que eu tomei leite eu cinco minutos depois como carne a Kabbalah fala que se você não espera uma hora ele fala que isso de alguma forma se mistura espiritualmente o leite e a carne que é uma das maiores proibições da Torá porque você não pode dar por não judeu comer você não pode o não judeu pode comer carne com leite mas um judeu que acabou misturando carne com leite ele não pode dar por não judeu ele não pode dar pra ninguém ele não pode deixar ninguém ter utilidade nisso não importa se é cachorro fofinho não importa nada se é um caracol nada nada porque não pode ter interesse de uma coisa tão pesada espiritual então a Kabbalah fala um monte de coisa pesada que eu não quero trazer todas aqui em aula pública que não faz nada 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 bem pra alma da pessoa quando ela toma leite ou come queijo e logo em seguida come carne é bom esperar uma hora também se Deus quiser a gente pode em algum momento fazer uma espécie de curso também sobre a parte de leis judaicas de Kaxére e também falar muito da questão da parte de Kabbalah que é a parte que eu gostaria mais de tocar que é a parte que eu gosto muito sou muito apaixonado por isso pessoal Lagbaoma e Rabshim Baruhai morre nesse dia a gente acende fogueira por que a gente acende fogueira para a elevação da alma do Rabshim Baruhai porque a gente diz vela não é o bastante vela é para sábios fogueira é para o Rabshim Baruhai tá aí pessoal o Rabino que estremeceu o mundo o Rabino que nunca teve um arco-íris ocorrendo durante a vida dele o Rabino que em mérito dele Mashiach vai chegar a própria Kabbalah diz que em mérito dos ensinamentos do Rabshim Baruhai é capaz da gente trazer Mashiach inclusive sem guerra quem assistir minha aula minhas três aulas sobre a última guerra e a vinda de Mashiach vai ver que um decreto amargo pode ser cancelado ou diminuído ao mínimo então quem sabe através do estudo da Hassiduto porque quando você estuda Hassiduto Rabad Brezev Carlin Voló quando você estuda Hassiduto você está estudando Kabbalah só que de uma forma mais tranquila porque não é legal a gente se aprofundar em livros de Kabbalah que não estão ao nosso alcance inclusive é proibido tá certo e para um Bnei Noa já que muita gente pergunta para um Bnei Noa não é certo estudar Zoar existe uma proibição de estudar Zoar porém se ele estudar livros de Hassiduto que ensinem a aprimoração como se autoprimorar como se tornar uma pessoa melhor através de alguns ensinamentos pode também deixando claro que para um Bnei Noa existem restrições querendo ou não a certos estudos tá bom pessoal eu sei que para ficar bonito eu poderia falar outra coisa mas é importante a gente todo mundo sempre se importar e fazer tudo direitinho até porque um judeu não é porque ele é judeu que ele pode sair abrindo Kabbalah ele também tem que tomar muito cuidado para não fazer besteira tá certo e principalmente estudar os livros mais básicos galera essa é a quarta aula que eu dou sobre a vida de um Tzadik eu já falei sobre a vida do Babassari e seus segredos de ouro já falei sobre a vida do Rebbe Narman e sua sabedoria já falei sobre a vida do Rav Mordehay Leal o gran mestre kabbalista aluno do Babassari que morreu há 5 anos atrás e essa é a quarta aula a do mais elevado ser humano kabbalista Rabi Shimon Baril Hai eu não sei do que eu vou falar na próxima aula continuo com a minha lista com a aula sempre a escolher e pensar com muito carinho o que você pode gostar mais o que pode ser melhor para você gostaria de falar agora do Rafael Laufer desse grande amigo meu que trabalha com caché esse amigo meu Rafael Laufer escreve Rafael com PH não é com F e você encontra ele facilmente no Facebook ele dá cursos online de caché ele pode de forma presencial mas o principal é cursos online ele trabalha em toda grande São Paulo por dentro da sua casa cacherezando todos os utensílios levando seus utensílios para o micver sabendo como agir de forma religiosa ortodoxa certinho pode cacherezar as próprias coisas da casa que não saem do lugar como a bancada partes do armário que podem ser de ferro fogão forno e por aí vai coisas que você não vai tirar de casa então precisa ser feito trabalho em casa faz trabalho presencial em toda grande São Paulo faz cursos online que podem ser feitos de qualquer lugar do mundo entre em contato com ele tá aí um cara ortodoxo um cara sério um cara que tem o meu apoio uma pessoa que tem o reconhecimento internacional dentro mesmo do Brasil já trabalhou para selos de outro país uma pessoa que realmente tem um trabalho sério vá lá e entre em contato com ele porque tenho certeza que vale muito a pena pessoal gostaria de terminar essa aula convidando você a patrocinar o meu trabalho esse projeto de aulas de Torá Torá com você hoje domingão chegamos em 10 mil seguidores no canal do YouTube mais de mil seguidores no Instagram sendo que é muito nova conta mais de 4 mil seguidores na página Torá com você muitas páginas abrindo porta para a gente o aplicativo pessoal falei para vocês mas não saiu a pessoa que está montando o aplicativo disse que teve alguns pequenos problemas ele ainda não saiu no ar peço desculpas por ter colocado uma expectativa que ainda não saiu 100% tem a página do Facebook o meu perfil também que muitas pessoas participam graças a Deus já são mais de 670 mil visualizações só no canal do YouTube sem considerar aula ao vivo e sem considerar todas as visualizações do Facebook convido você a participar dessa história participe você dessa mitzvah faça com que todas essas mitzvot de estudo de Torá e de fazer muitas pessoas se aproximarem de Hashem seja também sua sabendo que parte desse dinheiro do projeto de aulas de Torá também vai para o meu outro projeto chamado projeto Alma projeto Nechamah da qual serve para comprar tefilinha de Sissi para ajudar em mensalidade de alunos serve para muita coisa legal que vai somente se importar com Hashem Torá e mitzvot vai lá participa dessa grande mitzvah e não perde essa entra aqui embaixo no link do Paypal cartão de crédito entra lá no clique bota o valor a patrocinar que você quiser e bota os dados do cartão de crédito e clica acabou eu recebo o e-mail não coloca automaticamente mensal porque às vezes dá problema faça de forma avulsa que normalmente não dá problema nunca ou coloque o seu e-mail dizendo que você quer patrocinar quero ajudar quero patrocinar coloque o seu e-mail inteiro eu vou entrar em contato com você te passando os detalhes da conta do Bradesco pessoal vamos que vamos para a gente poder expandir o intuito não é 10 mil ou 20 mil o intuito é chegar no nosso máximo cada um de vocês cada um de nós podemos fazer o nosso máximo para que esse estudo de Torá chegue no máximo possível de judeus no máximo possível de Bnei Noah gostaria de terminar dando uma benção para você para todos nós que a gente dê para a gente muita Braha e Tzlaha dê para a gente uma semana maravilhosa dê para a gente muita Irat Shamaim dê para a gente muita saúde espiritual mental e física que a gente dê para a gente somente decretos doces que a gente dê para a gente só motivos para comemorar que a gente pegue todas as bênçãos da Torá e faça recair sobre todos nós que a gente dê para a gente famílias maravilhosas filhos maravilhosos muita saúde muita paz em casa muita tranquilidade que a gente dê para a gente uma sabedoria da Torá que a gente desperte dentro da gente até chuvar arrependimento conexão com a Shama porque esse mundo sem Torá e mitzvot não vale nada pessoal tudo de bom até a próxima e já minha saudade sua da próxima aula óbvio que já já nos próximos minutos eu vou estar lendo todas as mensagens do chat do YouTube e do chat do Facebook e até a próxima Tchau